Como que... Uma coisa que eu realmente queria entender, porque eu não sei se eu faria a mesma coisa, como que você sai de um empresário bem-sucedido para ir para a política, cara? Por quê, velho? Você já tinha dinheiro, bem-sucedido, e casa, família? É, a empresa chegou a ter, antes da crise de 2015 e 2016, 8 mil funcionários. Porra! Depois, com a crise, nós tivemos de dar uma enxugada boa em número de lojas, em funcionários, e hoje ela está aí com 5 mil. Que é gente pra caralho! É, bastante gente. Mas eu sempre gostei muito de gestão. Fiz administração. E todo manual de gestão fala que a sua missão só foi bem-sucedida no dia que você vai embora e as coisas continuam funcionando tão bem ou melhor do que com você. Então vocês já têm de começar a pensar nisso aí. Se for para a empresa acabar com vocês, vocês não foram bons gestores, não. A empresa tem de continuar bem sem a sua presença. E é por isso que a gente contratou um gestor. É, então vocês estão no caminho certo e tal. A pessoa não se depender da gente, não dá. É, cada um sabe fazer a sua parte. Então eu fui tentando profissionalizar a empresa. Eu posso dizer que praticamente durante todo o tempo em que eu estive na empresa, eu era o único da família, porque meu pai e meu irmão continuaram no negócio de concessionárias. E com a minha saída, pela primeira vez na história da empresa, um executivo de carreira da empresa sumiu. Ficou lá dois anos. Mas depois o conselho de administração chegou à conclusão que era melhor o meu irmão assumir. Teve lá algumas... Eles viram o dinheiro? Não, não. De forma nenhuma. Teve alguns desentendimentos normais, visões diferentes. E hoje a empresa é presidida pelo meu irmão, que está fazendo um ótimo trabalho lá. O seu irmão mais velho, mais novo? É uma dupla caipira. Romeu e Romero. Romeu e Romero. Tinha de ser aqui Monarque Calói, né? Também, né? Não é isso, né? Então... Ele é um ano mais novo do que eu. Eu fiz GV aqui também, sempre trabalhou na área de concessionária, então ele está tocando bem lá. Temos uma equipe muito boa. Vai lembrar que empresa no interior, o pessoal entra e trabalha, às vezes, 20 anos, 30 anos. Então nós temos muitos diretores que estão lá há 20, há 30 anos, conhecem o negócio muito bem. Então... Mas por que, cara? Para a política, cara. Já estava bem, mano. Aposentado. Eu sempre falei, eu quero sair da empresa enquanto eu estou mais novo, porque muitos empresários, eu já assisti isso, têm um apego tão grande com o negócio que só sai para ir para o hospital ou para o cemitério. Eu falei, eu não quero esse futuro para mim, não. Saí, fui para o conselho de administração em 2016 e estava no conselho. No conselho você não precisa estar trabalhando mais 18 horas por dia, fica mais tranquilo. E eu estava satisfeito. Aí, em 2017, eu recebi o convite do Partido Novo para ser candidato ao governo de Minas. Eu falei, não, não quero, não, porque eu nunca fui político, nunca disputei eleição, não conhecia nada. Cada macaco no seu galho. Não é isso? Mas aquele convite ao monarca, ele me incomodou. Você sabe quando você vai dormir e tem uma coisa te incomodando? Aí eu comecei a pensar, eu estou com a minha vida financeira estruturada. A empresa funciona, me paga dividendos, que dá para me viver confortavelmente. Meus filhos criados, formados. Eu estava e estou ainda separado, porque campanha política envolve. E eu falei, eu sempre reclamei muito do governo, que o governo atrapalha muito quem quer empreender, quem quer, é sempre regra demais, é sempre demora demais. Eu vou entrar nisso, pelo menos eu vou conseguir colocar para fora a indignação que eu sempre senti. E quem trabalha bem, acaba envolvendo de corpo e alma. Não é isso? Aí tem um detalhe importante. Antes de decidir de falar assim, Igor, eu consultei uma psicóloga para saber se eu estava ou não. Ficando doido. Ficando doido. Porque aos 54 anos, mudar de profissão, de uma hora para outra, eu falei, será que eu não estou ficando doido? Não, ela falou, não, você não está doido, não, você pode ir. Você está certo, você está com indignação, você está com vontade de ver. Vale lembrar que nessa época aí, foi a época que teve impeachment da ex-presidente, que teve petrolão, que teve aquela bagunçada toda ali, aquelas gravações, que você nem sabia se no dia seguinte o Brasil ia continuar existindo. Então ela falou, pode ir. E eu entrei de cabeça e alma. Entendi. E do jeito que eu fiz as 450 lojas, eu comecei a viajar feito o doido e o estado. Eu penso que se somar todos os meus adversários, eles não trabalharam a metade que eu trabalhei. E trabalho nós sabemos que dá resultado. Eu fiquei de janeiro até outubro, inclusive a Andresa que está me acompanhando aqui, participou de boa parte dessas viagens. Parece cansada, Andresa. Eu já estava encostando. E olha que ela reveza comigo, ela fica metade do tempo e a outra metade tem outra pessoa. Mas nós viajamos sem parar, rodei 60 mil quilômetros nesses 10 meses, visitei mais de 200 cidades. E no início da campanha, eu chegava numa cidade e eu ia falar para três pessoas. Ia para outra cidade e falava para cinco. Aonde você falava? Na praça? Não. Na casa deles? É, chamava os empresários. Eu sempre tive muito contato com o CDL, com a Associação Comercial, mas você chegava lá, você via na cara das pessoas, assim, susto. Esse sujeito que sempre foi lojista como eu, queria ser candidato a governador. E começa já alto, né? Já começa governador. É. É, comecei governador. Com o primeiro cargo político, né? Eu não fui nem vereador, nem prefeito, nem deputado, nem nada. Então você via que as pessoas ficavam meio assustadas. Mas aonde você falava, as pessoas falavam, não, é isso que precisa. Eu não prometi nada. Eu chegava e falei, eu acredito, é em trabalho sério, é em ética, é em método de trabalho. E foi crescendo. E trabalhando muito. Eu ia na CDL, eu ia numa rádio que aceitava que eu desse entrevista. Muitas fecharam as portas, porque tem muitas rádios ligadas a grupos políticos tradicionais. Total. Falaram, não, esse aí não vamos atender de jeito nenhum. Mas, como no interior do Estado, de certa maneira, eu já era conhecido, porque abri 450 lojas, são 450 imóveis. Que eu tive contato. Funcionário, 10, 12, 15 em cada loja. Aí você multiplica. 8 mil, né? Que você tinha, chegou a ter. É, 8 mil. 8 mil pessoas que têm família, isso aí. Exato. Então foi multiplicando. E com esse trabalho, com as viagens, foi crescendo. E no último mês, aí o crescimento foi lá em cima. Uma regra que me ajudou muito foi que, pela regra eleitoral, determinava que somente poderia participar de debate candidatos que tinham, acho que, acima de 10% de intenção de votos. E eu estava com 6 ou com 7. E a Globo falou, não, essa regra é exigência eleitoral. Eu vou pôr uma regra aqui de 5%. Foi algo assim, eu estava com 6. Entendi. Aí eu fui para o debate. E lá no debate, eu falei, a minha proposta é essa, era diferente de todos. Porque todos que estavam lá eram os mesmos políticos de sempre. E agora eu sou político, mas eu tenho ideias muito diferentes dessa política que, na verdade, muitas vezes é uma politicagem que nós sabemos que é a privatização do Estado no Brasil. Sim. Eu tenho visto que muitas categorias, muitos políticos, não gostam de generalizar, tem muita gente boa, competente, honesta, mas tem aqueles que acham que o Estado existe para atendê-los. É como se eles fossem donos do Estado. Vocês são donos aqui do negócio de vocês. Mas o Estado é de todos. É dos 210 milhões de brasileiros. Sim, o Estado é o nosso sócio também nesse empreendimento aqui. Só nos lucros, né? Só nos lucros. Se você tiver prejuízo, ele vem te ajudar, não vem te ajudar de jeito nenhum. E me dificulta ter os lucros também. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.